A banda que conquistou toda uma geração finalmente vai estar no forró do meu logo É neste domingo 3 de novembro Banda Calcinha Preta Banda Calcinha Preta com a formação original E ainda bingo de três smartphones Cartela grátis pra quem chegar até as dezoito horas Ingressos antecipados, primeiro lote, só dez reais E ainda participação, faqueira carioca Calcinha Preta, neste domingo 3 de novembro No forró do meu louro Forró do meu louro No beira Rio Pantanal No recreio dos bandeirantes Vem, porque meu louro espera por você